Muitas pessoas ficam em dúvidas sobre o que ouvir, em termos de tango, para você se aclimatar com aquilo que toca nas milongas. O universo do tango é um universo muito vasto. Então, você tem tangos desde a década de 20 até os anos 70, 80, ou até as orquestras atuais. Agora, o que toca nas milongas de fato, em especial nas milongas de Buenos Aires, que são referência? O que toca nas milongas de Buenos Aires é, predominantemente, música dos anos 40. Toca um pouquinho dos anos 30, toca um pouquinho dos anos 50, mas, predominantemente, música dos anos 40. Isso exclui algumas orquestras. Por exemplo, Hector Varela, surge nos anos 50. Toca Hector Varela? Toca, mas toca pouco. Domingo Federico e outras orquestras que acabam ficando de fora do contexto milongueiro, apesar de serem orquestras interessantes, são orquestras que surgiram nos anos 50. Então, não toca. Orquestra dos anos 20, música dos anos 20, dos anos 30, começo dos anos 30, não toca nas milongas. Então, se você quer escutar música que vai te aclimatar com a música que você vai escutar nas milongas, o que é interessante, procure saber a época de gravação dessa música. As orquestras, as orquestras mais importantes da década de 40 são Juan D'Arienzo, Aníbal Troilo, Oswaldo Pauliese, Carlos de Sarli, Miguel Caló, Henrique Rodrigues, Ángel D'Agostino, Dostor Emari, Ricardo Tanturi, Por aí são essas. São as orquestras mais importantes dos anos 40. São essas orquestras que vão tocar nas milongas. Em Buenos Aires não toca tandas de orquestras modernas? Não. Muito raro. Você não vai escutar isso em Buenos Aires. Por quê? Porque o tango, ele renasce com essa herança da música dos anos 40, que foi a época de ouro do tango. Então, você vai ter em Buenos Aires esse som dos anos 40. Ah, então eu não posso ouvir outras músicas? Eu gosto de ouvir orquestra dos anos 60. Você pode, só saiba que isso não vai te servir pra você ter um referencial pra dançar em Buenos Aires. Pra dançar em Buenos Aires, você tem que escutar a música dos anos 40, que é isso que toca lá. E senão você vai perder tempo escutando um monte de músicas que são claras, são bonitas, mas aí você nunca vai ouvir essas músicas nas milongas de Buenos Aires. Aí você chega lá e você não conhece a musicalidade de lá. Você, ah, puxa, não conheço a música, não conheço a música, não conheço a música, não conheço a música. Sendo que você pode encurtar o caminho e já ficar mais hábil nas músicas que tocam em Buenos Aires, focando no estudo das orquestras e das músicas dos anos 40. Tá bom? Espero que isso sirva pra você. Tchau. Tchau.